Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí tem um zsávão? E aí tem um zsávão? Pode fazer um zsávão? Pode fazer um zsávão? Não é um zsávão. Nem tudsz valmiit csinálni. Sajnos ezt látnád a pöttyát. És vissza a pöttyát. Most próbálj nekik valamit csinálni. O que você conhecia que você conhecia? Sei que você conhecia seu e do trabalho. Meu nome é o trabalho dele, senhor. Existei no meu fim testei? Ah, o que você conhecia seu tempo? Não, não, não. Então você não me conhecia seu tempo. De Battesino, eu não sei lá porque você conhecia seu junto aqui. E isso não sabe quem crescer. Então, não sei se você em família. Me conheciam que você conhecia seu filho? Eu não sei. Eu não sei. E aí? Vou ser improvisado. Se eu acho que seria um bóneroso. O que é isso? Vocês podem chegar aos cérelles e vão? Não. A pessoa não vai lá. Não, não sei, mas... Que você vai lá? A vida dela por dentro, de... É muito bom. Ok. É tudo bem. Não. Ok. Está tudo bem. Eu vou tentar voltar mas de frente. Vou tentar voltar. Vou tentar voltar. O que é? O que é? A CIDADE NO BUSH. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu.. Eu.. Onde você está jogando o csepe? Quando você está jogando Jody Kedvê-lê? E não dá uma olhada do csepe. A Jody Kedvê-lê? Você fez aqui uma obra de quatro. Por quê? Não toda vez, não vou para conseguir. Acá 3 metas. 3 metas! 3 metas! A gente não consegue me dar. Ok, eu vou. Eu vou. Falei, Falei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, Jodi, não cunhá mais? É, eu sei que eles estão com a maus. É, eu sei que eles estão lá. Ok. Eu quis saber. Sim, eu quis saber. Eu sei que eu vou fazer isso, mas eu vou falar. Isso é uma pergunta. Esquieta? Ah, eu não vou? Eu vou falar. Eu não vou falar. Eu vou falar. . 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 Fim que você pode conseguir no chão? O que é isso? Hum, hum. Não me enrede, mas por quê? Eu não sei que eu não vou fazer isso. a Sim, isso é muito bom. Ok. Jajj, bocsánat. Desi, desi, desi. Azok, azokat havagysz, azok nem fognak minket is... Ez nincs semmi. És oda se tudok menni az a gáz. Hogyan tovább? Jajj... Jajj... Nem tudsz oda menni. Nem engedi, hogy oda menjék felezeiben. Sprintban. És én meg félek. Várjunk. Most elmentek onnan többiek? Ketten vannak ott. Nem tudsz nekik valamit ott. Az csak aki a kocsinál van. Kocsihoz oldam itt. És Thomas van egyrészt, mert ez már kék amúgyis, úgyhogy... Nem tudom én. 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 A kocsihoz. Vigyom én látom én. A kocsihoz. Nem tudom én átlámos dala. Nem tudom én. A kocsihoz a kocsihoz is. Nem tudom én... O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Tudo bem, tudo bem. Vamos ver se o que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Vamos ver se eu vou me ver. É uma lámpa? É uma lámpa. Eu não acho que você está fazendo isso. Não, eu não acho que você está fazendo isso. Estamos fazendo isso. Estou fazendo isso. O que você está fazendo isso? O cara é uma luta. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. O que é que você fez isso? O que é que você fez? É que você fez isso? É que você fez isso? É que você fez isso? A cintura de um o carro. A cintura de uma coisa que eu costumo. Estou aqui. Ok. O que você faz isso? o que você faz? o que você faz? o que você faz? um homem ela é um ela é um ela é um 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 Sim. Não. 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 É o que eu queria ir. O que eu estou a casa? Eu estou a casa de casa, mas não estava a casa. Sim. É. O que você está? Não precisa de casa. Sim. Sim. Pensei. 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 Eu só queria te ajudar. Eu quero ir para você. Não, não me pegue, ok? Ele perdeu muito, muito. Ele vai morrer, se eu não me ajudarei. Eu preciso de mim. Eu não sei mais um novo. Por favor, eu não entendo uma palavra que você está dizendo. Salim, Salim. Meu nome é Salim. Salim. Jody. 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 Jody? Sim, Jody. 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 Oh, porra. Parece que nós temos um novo amigos. Jody. Oh, shit. Jó. Jó. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ok, eu preciso de mais. Não! Eu não sei o que você quer. Como você quer? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Mas eu vou pegar aqui. Está convenciou. Lá..." A gente não está em um lugar. Ok, agora eu vou fazer a chanvora. Eu vou fazer a chanvora. Sim. A chanvora está me ajudou. O que que é isso? Vamos lá, temos que sair daqui antes de mais nos viesse. Até fiat, Ronaldo. O que foi isso? Não tem certeza. O que foi que você fez isso? O que é isso? Ele não conseguiu. Isso não conseguiu. Não conseguiu. Ele não conseguiu. Nós fazemos um bom time, não quer dizer? Não conseguiu. O sol está a crescendo. Vai fazer isso mais difícil não se ver. A torre está lá. Isso é onde eu preciso. O que eu tenho que fazer? Obrigado.